Qual foi o seu sentimento, né, quando você deu o primeiro salto? Que se você se jogou, né, do avião, saltou do avião lá, uma coisa que muitos querem... Alguns tentam, poucos conseguem. Poucos conseguem. Qual é o seu sentimento quando você se lançou ao desconhecido? Pra mim, cara, foi uma sensação muito diferente porque, né, cada um tem uma história, né, cada um tem um sentimento, cada um tem, né, um salto de vida. E pra mim foi muito forte porque minha mãe, ela tava lá embaixo, né, com a minha esposa, né, tava lá embaixo, né, esperando, né, na próxima amizade. E há muito tempo atrás, né, tive problemas de saúde, quase, né, quase acabei falecendo ali e, poxa, muito dificilmente eu estaria lá onde eu estava, sabe? Muito dificilmente eu estaria sendo militar ainda, eu tive uma hora que ser nervosa, o problema é muito sério, então, poxa, muito magro, quase que, sabe, quase que eu não consegui de fato ele viver. E Deus, ele abençoou, cabeçando curado e hoje está acessando para a gente naquela época ali, soltando do avião e lá embaixo minha mãe esperando, poxa, sensação muito. Pra mim, poxa, aquilo ali marcou minha vida pra sempre, nunca vou esquecer. E o avião, cara, solta o avião, cara, aquilo ali é algo que ninguém consegue explicar, né? O sentimento de fato ali de você abandonar um alarme de tempo e eu não vou, sabe? É algo que marca a tua vida pra sempre e que você não consegue explicar a sensação de fato, assim. E a pessoa fala, dá medo, medo, o que dá um pouco de medo ali, dá um receio é o vento, mas depois que você entra na porta, né, não, dá o diabo perfeito. Então, pelo velar, esquema de vento de nariz, né, tem... É, hoje em dia tem, né, já mexe dentro, já mexe dentro, já mexe... É, vai que vai. Aonde que o vento ia levar, o negão ia... É, você agarrasse na árvore e ficava. Tem jeito. Tem que chamar o Domson pra ir lá buscar. Tem todo o processo pra gente, quando tá arborizado, né, que vai cair em árvore, tem todo o processo, né, mas ainda assim é arriscado. A gente tenta minimizar, né, os riscos. Pra mim, soltar de paraquedas, né, que foi o meu primeiro salto, foi... Então, tem uma frase que fala, o paraquedas é a coroa dos mais fortes, e é verdade. Foi a concretização de um sonho, de algo que eu projeitei pra fazer na minha vida e conquistei. Então, quando eu... no meu primeiro salto, veio tudo isso na minha mente. Tudo isso que o Mendes acabou de falar, passa na sua cabeça em segundos. Naquele momento que o avião tá subindo, você tá pensando em tudo que você passou pra chegar até ali, quantas pessoas ficaram pra trás e você tá vivendo aquele sonho ali. Então, quando você se lança, não vou mentir pros senhores. Não adianta falar, eu pelo menos. Você sente um frio na barriga, vai sentir o frio na barriga. É algo diferente, você tá botando sua vida em risco. Um ser humano normal não quer botar sua vida em risco. Um ser humano normal tenta fugir, correr do risco. E você não, você tá indo de encontro ao risco. Então, você tá botando sua vida em risco. Mas, ainda assim, é uma sensação indescritível. Quanto mais você solta do avião, mais sensações. Você consegue aproveitar um pouco mais os seus saltos. E é isso, senhoras e senhores. Pra mim, o primeiro salto é a coroação de todo um processo. Tudo que aconteceu lá atrás e tá se findando ali. E aquela frase, né? Que a gente diz, sempre vai dizer, né? O violame é a coroa incontestável daqueles que ousaram, lutaram e venceram. Muito bom, muito bom, muito bom. É sobre isso. Não é pra todos, né? É para os fortes e destemidos. Sim, sim. Aqueles que vão ali e cumprem a missão. Sim. Então, é o que eu falo. Muitos querem sustentar o brevê pra qualquer um. Sim. Porque o cara, às vezes, é bom fisicamente, mas não desenrolar do serviço que você vê e da missão. É. Né? Você vê que o cara, opa, calma aí. Ele é bom fisicamente, mas é meio enrolado em outras situações. Então, não é só, né, você ganhar o brevê, é sustentar o brevê pro resto da tua vida. Pra onde você for, você ser uma pessoa exemplar. Sim. As pessoas te olharem e falarem assim, pô, irmão, aquele cara, ele é diferenciado. Não sei o que ele faz da vida dele. Mas ele não é qualquer um. Porque eu não me acho qualquer um. Sim. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Nós não somos qualquer um. Entendeu? Então, assim, o nosso posicionamento, as nossas falas, aonde a gente vai, pode ter certeza que as pessoas observam a gente o tempo todo. Com certeza. Deu.